Doutor José Maria Veterinário, hoje vamos ver o que o doutor José Maria vai trazer pra gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Karina? Tudo bem, pessoal? É, vamos falar um pouquinho aí, um pouquinho de probleminhas de pele, coisinhas simples, né? Mas que a maioria dos animais tem, né? Principalmente alergias, né? Parece que é simples, né, doutor? Porque, olha, eu vejo aí casos de gente que sofre até descobrir direito o que o animal, que tipo de alergia que é. E hoje parece que eles têm muita alergia ligada ao emocional também, né? Tem disso? Tem, tem. É, alergia é uma coisa que judia muito no animal, né? Quem já teve, nós, seres humanos, a gente sabe como que é. A gente vê assim que, em alguns casos, o animal tem alergia, o proprietário, o tutor, né? Ele vai lá e coloca aquele abajur, aquele cone, pro animal não morder, não se coçar. Aquilo lá é uma judiação, porque é a mesma coisa que, até eu tenho minhas professoras que falam, é a mesma coisa que a gente amarrar você e você ficar amarrado e alguém fica te fazendo cócega. Nossa, é verdade! As pessoas não param e pensam nisso, né? É, é a mesma coisa que prender seus braços e suas mãos, né? E você ficar sofrendo uma coceira intermitente e não puder coçar. Meu Deus! Entendeu? Então, assim, é complicado. Então, assim, muita gente pode ver que tem um animal em casa e um animal tem alergia. Só que aí, assim, alergia tem várias causas, né? Várias coisas que disparam alergia, né? Tem os casos emocionais, né? O animal, tem casos que o animal, às vezes, ele fica muito sozinho. O animal que ele não tem um brinquedo, ele não tem companhia, o proprietário acaba num passeio. Ele não tem uma interação. Muitos deles começam a morder as patas, começam a lamber entre os dedos, começam a morder a parte interna da pata. Alguns ficam mordendo a cauda, né? Pega ali o rabo, fica mordendo, 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 mastigando. E alguns comem o cocô, que é coprofagia. É um comportamento, às vezes, de animal que está muito solitário, animal que está depressivo. Eles têm depressão, eles têm ansiedade. Eles ficam ali, um animal que fica muito tempo sem ter o que fazer. Ele fica numa casa que ele não tem o que fazer, ele não tem com o que interagir. Ele vai morder a cauda, ele vai morder as patas. Alguns vão se coçar. Se ele ficar estressado, ele pode se coçar. Tem animais que ficam, se mutilam, acabam se machucando a pele, entendeu? Porque, assim, ele fica ali, como eu falei, ele não tem com o que se interagir. Então, assim, isso é comportamental. Aí o veterinário tem que fechar esse diagnóstico, que não é patológico, que não é uma doença física. É a parte mental do animal e tem que tratar. E tem enriquecimento do ambiente. Você tem ali, tem opções alimentares, como sorvetes próprios, né? Tem um brinquedinho que chama Congo. É uma borracha que o animal, ele morde. Ele vai se interagir ali por uma hora, uma hora e meia. Às vezes você coloca um sorvete, vai ficar lambendo, ele perde mais uma meia hora. Às vezes você vai sair. Ah, vou ao mercado, vou sair, ele se estressa. Às vezes o animal fica mal quando o proprietário sai. Você deixa ali algum... Você deixa isso daí pra ele. Aí ele vai ficar ali, 40 minutos, uma hora. É o tempo, às vezes, de você voltar. Sim. Aí tem alguns brinquedos. Aí ele termina isso, ele pega um brinquedo. Aí ao longo do dia ele vai se interagindo, ele vai passando esse tempo, né? Aí ele esquece do corpo, de se mutilar, de se morder, né? Então, assim, tem que enriquecer o ambiente. Tem alguns medicamentos orais, aí tem que ser... O veterinário tem que prescrever, né? Alguns são a base de florais mesmo, que são algumas coisas mais leves. E tem alguns aí que são mais fortes mesmo, que é muito isso o ser humano toma, né? O ser humano que tem depressão, que tem estúrbio de ansiedade. Os animais acabam tomando também. Muita gente, eu vejo até muitos veterinários, não dão atenção a isso. É uma coisa, assim, que poucos profissionais dão atenção à parte mental. Eu vejo animais que chegam aqui, já chegaram com uma alergia e era mental, não era patológico. Você vê, tinha utilizado um monte de produto, mas ninguém perguntou a vida do animal. Como que o animal vive? As pessoas acham que é ir lá, colocar água, ração e põe ela no quintal e acabou. Não é, infelizmente não é. Principalmente cachorro, não é para qualquer um. Hoje eu falo assim, a pessoa, para ter um animal, hoje os meus, vou dar um exemplo, eles querem passear, os meus eu saio três vezes ao dia. É pouquinho, mas eu tenho que sair. Às vezes é coisa de 15 minutos, mas eu tenho que sair. Tem que sair, dar uma volta, tem que andar dois quarteirões, é de manhã, à noite e bem mais tarde também. Então assim, eles pedem, eles pedem para sair. Então assim, não dá, o animal fica o dia todo parado, ele vai procurar alguma coisa no corpo para fazer. Ou ele vai destruir alguma coisa na casa. Né? E aí também, isso é uma parte das alergias, né? Continuando no foco nas alergias, a gente também tem a parte de ectoparasitas, né? Pulga, carrapato e sarnas, né? Mas o mais comum é a gente ver pulga. Pulga causa muita alergia. O animal, às vezes ele pega ali duas, três pulgas e já faz um estrago em alguns animais. Depende da pele do animal, da resistência. Tem animais que tem mais alergia do que outros. Então, a saliva da pulga ali, ela tem um alérgeno, que isso estimula a coceira. Então, às vezes o animal foi picado por uma pulga, ele vai manter se coçando por 30 dias. Às vezes a pulga já não está mais lá. Ele pegou a pulga, você deu o remédio, a pulga caiu. Mas ainda ele vai continuar com o processo de coceira. Nossa! E aí assim, as alergias que são a ectoparasitas, a gente chama de DAP, né? Normalmente a pulga fica próximo ao rabo ali. Forma um triângulo ali próximo ao rabo, é onde que falha os pelos ali. O animal se coça muito ali. As pulgas, elas gostam daquela região, né? E aí a gente pega também o carrapato, já é geral, né? No corpo todo, né? O gato tem alergia também. Eu pego muitos casos aqui que o animal vem aqui, sabe? Ruim, às vezes até para de comer, porque às vezes pegou uma carga de pulga, começa a se coçar, não dorme, não come. E aí também, falta pelo na próxima cauda, o gato já também no pescoço, né? Ele já tem esses probleminhas da falta de pelo. Fica uma rarefação pilosa, que a gente chama, por causa do excesso de pulga, né? E as sarnas também, né? As sarnas aí, tem alguns tipos de sarnas, que umas causam coceira de forma direta, outras indireta por infecção secundária, que vem bactéria junto, a bactéria causa coceira. E aí também tem casos de infecções bacterianas também, né? Infecções bacterianas também causam alergia, causam coceira, né? E isso são as, eu já falei as alergias por ectoparasitas, falei as alergias por comportamentos, as que são, vamos dizer, psicológicas, né? E tem, por distúrbios psicológicos. E a gente tem alergias também por contato, né? Alergia por contato, o animal vai pra tosa, aí ele entra em contato com a lâmina da tosa, ele vem se foçando, entendeu? Essa é uma alergia que é tranquilo, é só você tirar o que causou aquela alergia. Ah, foi a lâmina da tosa, é aquele shampoo, foi lá, tomou banho com o shampoo X. Nossa, voltou a se foçando, você sabe, não usava mais aquele shampoo. Ah, eu passei um produto na casa, logo após ele começou a se pipocar. Aí, depois de um mês, fiz de novo, aconteceu a mesma coisa. Troca o produto, ou tira o animal do ambiente. Mas aí chega o animal a ficar empipocado? Não, não, não é sempre assim, é alergia assim, é assim, cada animal reage de uma forma. Tem animal que você nem vê alergia na pele, o animal só se coça. Agora, o animal de pelo curto, pele branca, às vezes você consegue, você vê umas manchinhas vermelhas, né? Você vê, ele acaba empipocando, é uma coisa que é mais visível. Mas o animal só vai se coçar. O animal, é diferente do ser humano, o ser humano quando ele tem alergia, a gente tem uma célula no corpo, o animal também chama mastócito. Ela que degranula no processo de alergia. E ela libera substâncias, uma delas é estamina. O animal, quando ele tem um processo alérgico, libera na pele. O ser humano, quando a gente tem um processo alérgico, libera em outros pontos. Então, a gente tem, às vezes, pode ter vômito, pode, o ser humano pode ter fechamento de glote, pode ter o pulmão, ter uma broncoconstrição. Não sei se você vai perceber, quando a gente tem alergia, a gente tem um pouco de dificuldade para respirar. Quando a gente dorme com um cobertor que causou uma alergia, a gente acorda pela manhã, quando você respira, faz até um sonzinho, assim, um assobio. Porque os broncos, eles contraem, então diminui um pouco a entrada de ar. Só que nós temos uma facilidade para identificar o que causa alergia. Ah, tal coisa me causou alergia, eu não entro mais em contato. O animal, a gente tem que ver, né? Então, tem essas dermatites, essas alergias de contato, a gente tem que eliminar a causa. Às vezes, é o potinho, às vezes, é o perfume que você usa, você tem que encontrar a causa. Eliminou essa causa, acabou. É uma alergia que é fácil de resolver. Se ele está em muita crise, tem que procurar um veterinário. O veterinário fazer um tratamento por alguns dias, para resolver o problema. Para, pelo menos, tirar ele da crise, né? E tirar a causa da base. Aí, a gente tem outra causa da alergia, que aí a gente entra até alimentar. Que aí tem alguns animais que reagem à alergia à carne bovina, outros à carne suína. Então, aí é complicado também. Aí você tem as ações terapêuticas, né? A gente tem a opção de entrar, às vezes, com uma dieta caseira. Às vezes, a gente entra com batata doce, que é um carboidrato que dificilmente o animal entrou em contato. E lentilha, por exemplo. O animal que, às vezes, passa 40 dias comendo batata doce e lentilha, porque é uma substância ali que não pode comer mais nada. Aí a gente identifica... Frango, nada? Só isso? Só isso. Porque a gente identifica se a alergia é alimentar ou não. Então, são testes que nós vamos fazendo, né? Você exclui isso, você exclui depois a alimentação. Só que assim, não é assim, tira, dois, três dias... Ah, não, demora 40 dias. Nossa! A dois meses. Pra saber se realmente a causa é essa. Entendeu? Então, assim, aí você tem que fazer os descartes, né? E tem os testes também que dá pra fazer na pele, que você coloca os pedaços de carne, de frutas na pele. Isso daí fica por mais de 24 horas e você vê o que ele reage. O que está causando essa alergia, né? Mas a alergia mais comum que a gente pega, o que é mais problemático é a dermatite atópica. Animal atópico, que a gente chama. Eles têm uma predisposição genética até a alergia. Então, quando esses animais que são atópicos, a gente vê muito Pudu, Ilyasa, Shih Tzu. O que que acontece? A pele deles é uma pele mais seca. Eles têm pouca gordura entre as células. Principalmente na região inferior da pele. Então, o que acontece? A pele é uma barreira contra a bactéria, contra ácaro, contra pólen. E esses animais, entre as células, eles têm pouca gordura. E essa pouca gordura entre as células tem pouca água. Então, eles se desidratam muito fácil. Eles ficam com a pele muito esturricada. A pele é muito seca. E essa pele é como se fosse... Ela é esburacada, vamos dizer assim. Esses vãos que não têm gordura, é onde que entra? Podem entrar bactéria, pólen, fungos, entram essas substâncias nessas regiõezinhas. O fungo até é um pouco grande, não passa, mas pode liberar substâncias que passam nessas regiões. Então, como a gente pensar? Uma rua que é completamente asfaltada, é uma pele normal. E uma rua esburacada é de um animal com dermatite atópica. Esse animal, ele sempre vai ter alergia. Então, assim, esses animais... Às vezes eu vejo as pessoas dando corticoide por tempo prolongado, por 3 meses, 5 meses, vai fazer mal. Entendeu? Mais de um mês vai fazer mal. Então, assim, esses animais, assim, têm que passar por um veterinário, preferência um especialista em dermatologia, é identificar o problema que está nessa pele. Aí você tem tratamento, não tem cura, mas você tem um tratamento. Aí você faz tratamento à base de xampus, cremes, loções, faz uma reposição de barreira, você hidrata essa pele, você melhora essa barreira cutânea. Você melhorando a barreira cutânea, você selando mais a pele do animal, você vai fazer com que entre menos substâncias ali e causam menos alergia. Aí você tem como lançar a mão de alguns medicamentos orais que cortam alergia. Cortam, assim, né? Um 70%, 80%, depende do caso. E não causa tantos efeitos colaterais como corticoide. Tá? Então, assim, é complicado, é trabalhoso. Às vezes o animal chega na clínica, ele está com bastante infecção bacteriana, ele está com fungo, ele está com bactéria. Por quê? Porque a alergia desencadeou tudo isso, causou uma desbiose na pele, a pele ficou toda infeccionada, então você tem que tratar. Você passa uns 40 dias tratando todo esse processo infeccioso, fungo. Na hora que você estabelece a pele, você vai para o segundo passo, que é melhorar a barreira cutânea, hidratação e a parte de cortar alergia via oral. Os primeiros sintomas é a coceira, muita coceira. Coceira, coceira. Esses animais, eles têm alergia crônica. Então, sempre com a pele vermelha, você olha na barriga, tudo vermelho, virilha, aquela pele vermelha. A gente vê muitos animais. Às vezes você passa na rua, você vê aquele animal ali com pouco pelo, tudo avermelhado, a pele está inflamada. É muito, ajuda muito o animal, sabe? As pessoas têm que, esses caras têm que procurar um especialista, porque não é fácil. Mesmo para um especialista, é trabalhoso. É tratar exatamente, deixar o animal redondinho. Graças a Deus, o meu bolte e a minha morinha, por enquanto, estão em ordem. Por enquanto, não tem, mas pode ter. Mas não vai ter, não. Vira essa boca para lá. Socorro. Pode vir a desenvolver, né? A partir, às vezes, dos dois anos, três anos, mas, visualmente, parece que não. Eles não têm característica disso. Não vai ter nada, não. Não, a mamãe cuida direitinho. Traz no doutor José Maria Veterinário. Falando nisso, precisa trazer o bolte e a mora. Agora precisamos castrar a morinha. Verdade. Que ela entrou no cio. Já entrou na fase. Ela entrou? Agora está acabando, está saindo. Esperar uns 15, 20 dias, a gente já faz. Para não entrar mais no cio, porque a gente já sabe dos perigos. Então, não quero correr mais perigo, não. Então, é isso aí. Traga o seu animalzinho, fazer a sua consulta, todas as vacinas, aqui com o doutor José Maria Veterinário. Doutor, obrigada mais uma vez. E logo a gente volta. Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Até. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal.